E aí, clã, tudo bem, velho? Eu sou o mano esquilo bundudo que vazou nude aí da piroquinha, mano. E, gente, o meu amigo CrushFox hoje, né, eu tava aqui de boa, e ele falou assim, Piu, eu te mandei um presente, cê viu? Eu falei, mano, não virou, mano? É porque eu achei que ele tinha me mandado na minha outra conta, rapaziada, que consegui recuperar aquela conta que eu perdi no paraquedas, mano, fazendo bug de paraquedas, aqui, ó, Piu com dois U, pra quem falou que era mentira, aqui, ó, Piu com dois U. Consegui recuperar ela depois de um bang aí, só que eu sem querer desvinculei minha conta com a minha outra conta lá, e eu perdi aquela outra conta, e a Garena tá tentando recuperar ela pra mim. Então, enfim, 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 eu vou abrir agora pra vocês o presente que o Crush mandou pra mim, mas eu confesso que eu estou com medo, velho, tô um pouco com medo, porque é o Crush, né, mano? E a gente é amiga, irmão e tudo, porém, a gente é muito troll um com o outro, tá ligado? A gente é muito filho da puta um com o outro, mano, a gente gosta muito de fazer sacanagem um com o outro. Deixa eu ver essa continha, ó, eu tenho um, um, uma, uma mandioca aqui, ó, ó, uma mandioca, um... Ah, beleza, só vem lixo nesse trem pra mim, mano. Então, vamos abrir o presente, mano, vou abrir agora, cliquei, vou abrir, vou abrir. Ih, rapaz, caro Piu Trap, parabéns, irmão, pelos um milhão de inscritos, te amo, piroca da churra. É porque, mano, eu e o Crush, a gente tem um código, tá ligado? Toda vez que a gente manda um áudio um pro outro no WhatsApp, a gente escreve no final assim, piroca da churra, pra finalizar, tá ligado? É nosso código, mano. Piroca da churra é nosso código, tá, rapaz? Então, vamos ver aí o que é que ele mandou, mano. Não, velho, mano, do céu, ele mandou a skin da Kelly pra mim, velho, não, mano, não, não, velho, que doido, mano, eu sempre quis ela, mas eu nunca comprei, mano. Nossa, irmão, nossa, velho, eu achei que era troll, mano, juro pra vocês que eu pensei que era troll, mano. Nossa, mano, meu sonho era essa roupa, eu nunca comprei ela, porque eu falei assim, ah, não, mano, ela é muito camuflada pro meio dos caras. Mano, eu não acredito, velho. Nossa, eu tô até aéreo, porque eu pensei que era troll, mano. Mano, não, mano, não, caralho, não. Não, irmão, caralho, velho, mano, esse é o presente mais foda que eu já ganhei na minha vida, mano. Nossa, velho, que, mano, que doido, velho, eu vou ver ela aqui. Nossa, eu sou tão pobre que eu nem sei como é que eu abro, mano. Aqui, ó, pacotes, menina energética da Kelly, mano, que? Mano, olha isso, velho, olha o que o Crunchy me mandou, mano, não, velho, é porque ele sabe que o meu personagem favorito é a Kelly, mano. Nossa, velho, meu irmão é foda, mano, nossa, olha isso, velho. Nossa, eu vou, nossa, irmão. Olha, mano, meu sonho era essa roupa, velho. Eu ia até comprar ela, mas toda vez que eu ia comprar ela, chegava roupa nova, mano. Olha isso, clã. Nossa, irmão, eu te amo, velho. Nossa. Mano, eu jurava, eu pensei que eu ia abrir e ia vir essa blusinha, Edu. Cadê a blusinha? Eu pensei que ia vir uma blusinha de um rato ou uma blusinha de alguma coisa, tá ligado? Ou alguma galinha, sei lá. Eu pensei, mano, eu nunca pensei que era alguma coisa séria, tá ligado? Não, irmão. Nossa, mano, eu te amo, velho. Na viadade, claro. Não, na broderagem, na broderagem, na viadade. Mano, olha isso, velho. Eu acho que eu sou um dos poucos caras que tem essa roupa, então. Eu tô de cara, velho. Sabe quando você não cai a ficha, mano? Minha ficha não caiu, mano. É porque, mano, sério, eu jurava pra vocês que era troll. Eu, tipo... Mano, caralho, eu não sei como agradecer o crush, velho. Olha que foda isso aqui, mano. É o presente que ele me deu de um milhão de inscritos, né, mano? Pô, mano, eu vou ter que pensar agora algum presente pra dar pra ele também, né, mano? Porque, uai, o cara me presenteou isso. Ele é fácil se eu não presenteasse ele também, né, mano? Então, mano, eu vou testar essa roupinha aqui com vocês. Mas, velho, eu tô de cara, mano. Véi, sério. Eu tô... Tipo, sabe quando você fica aéreo, mano? Eu tô aéreo porque... Essa roupa... Lembra quando lançou os primeiros personagens, mano? Então, quando lançou os primeiros personagens, eu falei assim, mano, eu vou comprar essa roupa. Só que, na época, eu ainda não ganhava bem, tá ligado? Eu não ganhava... Ah, eu ganhava quase nada, na verdade. Aí, eu ficava com muita vontade. Eu comecei a juntar dinheiro pra me comprar essa roupa. E aí, assim que lançou, quando eu consegui dinheiro pra comprar essa roupa... Aí, lançou aquela outra roupa da FF Oficial lá, mano. Então, bora testar aqui, cara. Mano, olha que foda. Eu ganhei, tipo, uma skin dela, mano. Olha aqui. Dá pra me clicar aqui? Ela faz alguma coisa. Ah, ela dá aquele pulinho do lobby, mano. Que demais, mano. Que demais. Nossa, olha como é que eu fico destacado no meio dos caras. Mano, que épica essa roupa dela, velho. Não, mano. What a hell, mano. Mano, olha isso, mano. Eu tô na tinta, hein, velho. Velho, eu sempre sonhei com essa roupa, mano. Então, gente, eu queria muito agradecer o crush, mano. Cê é louco. Tá vendo, crã? Tem gente que tem amigos de verdade, mano. Amizade verdadeira. Eu falei pra vocês, mano. Inscrito, todo mundo pode ter, mano. Demora? Demora. Mas um dia você consegue, tá ligado? Agora, e amigos, mano? Amigos são poucos, mano. Sei lá, mano. Desde quando eu comecei meu canal e tudo, mano. Que eu queria, na verdade, parar com meu canal, né. O Crash Fox, mano, ele foi o maior responsável por eu ter voltado a gravar, tá ligado? Eu não ia gravar porque eu tava desanimado demais. Meus vídeos não pegavam nem... Mano, não chegavam nem... Mano, cê bota fé que meus vídeos não chegavam nem a 800 likes, mano. Era... Era... Não acho que bem... 800 era quando o vídeo era bom mesmo. Épica mesmo. Olha só como é que ela fica com colete, viado. Nossa, olha só, mano. Que tuideira, velho. Fica por cima, mano. Não, por baixo, por lado. Caralho, mano. Eu tô até bugado. Então, mano, meu irmão aí foi o maior responsável, né, mano. Por eu ter voltado a gravar. E graças a eles, mano. A gente tá junto até hoje. Eu, ele e o Shin, mano. Eu achei simplesmente fantástica essa roupinha. Eu não tô conseguindo nem jogar, mano. Tô olhando pra bunda da Kelly. Foi mal, mano. Mas olha que massa. Vamos ver como é que fica com isso aqui. Pra ver como é que fica. Caralho. Mano, fica muito épico, velho. Olha isso. Vou colocar ela aqui pra vocês verem. Fica tudo combinando, mano. Tipo, amarelo. Destaca a roupa dela, tá ligado? Mano, incrível, velho. Você tá ligado que essa roupa aqui vai ser o meu uniforme agora, né, velho? Não vou tirar nem pra lavar, viado. Essa roupa aqui vai até sair andando. Porque eu não vou tirar nem pra lavar, viado. Nossa, velho. Eu tô nem... Eu tô tipo aéreo, tá ligado, mano? Porque eu jurava, mano. Eu pensei assim, eu só vou gravar. Ele tava falando assim, faz o vídeo, mas grava. Aí eu falei assim, mano, eu vou gravar. Mas eu sei que é troll, mano. Eu sei que é troll, cara. Eu sei, eu sei, eu sei, vocês, vocês... Nossa, mano. Não sei se quando vocês pegam pra fazer alguma coisa, mano. Ou vocês querem comer alguém. Ou vocês querem... Ou vocês querem... Escuta e passa. Ah, não. Era só eu perder. Você só faz isso quando vocês querem comer alguém. Ou quando você gosta da pessoa, mano. Ou seja, eu pelo menos acho que ele gosta de mim, né, mano. Mas, velho. Eu achei simplesmente épico essa nova roupa, mano. Essa nova roupa não, né, mano. Essa é a roupa mais old school que tem no Free Fire. São muitas poucas pessoas que tem ela, mano. É tipo, a chance de você... Mano, eu boto fé que é... Uma... Mano, só deve ter no máximo, no servidor inteiro. Umas 40 pessoas com essa roupa. No máximo, no mundo, tá ligado? É uns 40. Estourando 40. Porque essa roupa aqui, eles colocam ela muito cara, tá ligado? E olha o presentão que o meu irmão me deu, né, velho. Então, crush. Tô aqui mesmo pra te agradecer, bro. Pelo presente. Mas eu agradeço mais pela amizade que nós dois temos, mano. Que essa amizade continua aí por anos. Que o meu filho possa namorar com a sua filha. E nem vem falar que vai ser invertido. Porque não vai, não. Então, o filho homem vai ser meu e a fêmea vai ser sua. Já tô falando. Beleza? Pra nós podermos ser... Ser da mesma família. Opa! Ah, não, mano. Sério? Não vem na minha gameplay aqui. Você vai agradecendo. Ah, tá com o recorre baixo. Você alterou aqui, amor? Ah, não. Nas costas, na frente? Aí eu gosto, hein. Mano, é... Foi a emoção, rapaziada. Os braços tremeu, tá ligado? Mas, velho. Olha que épico, mano. Que épico que ficou esse... Mano, eu tô impressionado, velho. Que essa skin que ele me deu, velho. Então, irmão, tô aqui pra te agradecer por tudo. Mais pela amizade do que pelo item do jogo, tá ligado? É... A gente tem um pacto. Eu, ele e o Crush. E o... É, o Crush e o X. A gente tem um pacto e, mano, deu certo até hoje. E sempre vai dar certo porque nós somos irmãos de verdade, mano. Não precisa nós nascer na mesma barriga do mesmo pai, não. Pera aí. É, vocês entenderam, né? Então, tá bom. Então, tá aí, clã. Espero que vocês tenham gostado, mano. Eu vou deixar o link do canal do meu irmão aqui na descrição, caso você não conheça. É, o Crush, ele é o melhor jogador de Free Fire do Brasil. E ele fala que não. Ele vai falar... Ah, não, não sou, não sei o que, não. Mas ele é, mano. Ele é. Sem dúvida, ele... Não, ele é o melhor. É, não. Ele é o melhor, é o melhor. Pelo menos ele não usa macro, né, mano. E outros programinhas, mano. Eu tô zoeira, mano. Então, é isso, clã. Vou só matar aquele cara ali. Só pra finalizar o A-game preenche em alto estilo. Ó, ó. Três, dois, um. Faça. Ah, moleque. Ele desviou na hora certinha, mano. Ele falou assim, ó, o que é doido. Ele tremeu na hora que ele viu aquele bundu da amarela. Tô parecendo o Simpsons, mano. Esquim do Simpsons, caralho. Então, é isso, clã. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e... Mano, olha só o recorde desse trem, Jesus. Que que foi isso, velho?